O que é isso? O que é isso? Alô? Tony! Meu Deus, você tá bem? Eu também! Oh, Badaya! Ele ficou doido! Ele fez uma armadura! 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 Nossa, mas que bravo é, cara! Não, não! Não, não! Você pensa demais! Ah! 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 Teus serviços não são mais necessários. Ah! 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 Oh! Coloca no chão. Vou destruir algumas coisas. Desviar energia para o repulsor do peito. Senhor, traje com 19% de energia. Senhor, não! Senhor, não! Oh, não sei que é rápido, hein, Bait. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Eu errei essa companhia do nada! E nada vai ficar no meu caminho. Muito menos você. Não, eu... Foi errado, mas o cara estava na moto aí. Impressionante! Não, não. Você atualizou o seu projeto. Eu fiz umas atualizações também. Ai, meu Deus. Aí vai voar. Parece que ele pode voar, senhor. Eu já notei que era altitude máxima. O senhor traz com 19% de energia. As chances de... Eu entendo de matemática. Eu bem visto. Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon e tenha acesso antecipado aos novos vídeos. Completos. Sem anúncios. Sem marcas d'água. Conteúdo exclusivo só para você. O link estará na descrição e no comentário fixado. No.